Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu tô meio bugado, mas bora lá gente, bora lá, bora lá. Big Mike, JP e Nel contra Thiago Apolo e Black Panther. E o Samuel, ele não chegou na semifinal, infelizmente, né? Oh, oh, eita! Só daí, garalho! Só daí, garalho! Brrrapa! Vamos na contagem, certo, família? Dois, dois, um! O beat é major, é RT, eu faço improvisação. Hoje que eu mando pra casa, esse trio de cruzão. Porque ele não rima, só fez vacilação. Essa porra é rock, bate cabeça ladrão. Bate cabeça ladrão, mas essa porra é rima, é muito mais que entonação. Então aprende, não é só flow, rima que faz a cultura, quer fazer bate-cabeça com MC Cabeça Dura. É muito mais do que entonação, é o que você disse na sessão, só que agora Thiago já vai te matando, fazendo improvisação. Hum. E aí, Kingas. Não posso fazer nada. Não pode fazer... Não... Yo, yo, uh... Não pode fazer nada, mas não importa a jogada agora, é meu serviço. Falou de presença de palco, porque o Thiago, parça, só tem isso. Bate cabeça ladrão. Eu fiz rap com a minha alma. Que eu fiz os ladrão, bater cabeça e até os policia bater palma. Nossa! E aí, Apolo? Mas você tá ligado que você tá na revolta. Com certeza, mano, é que nunca tem escota. Você tá ligado, você faz os cara até bater palma, mas eu arranco sua alma, porque isso é bate-volta, pô. Calma, meu humano. Você tá ligado que o verso não é infame. Eu não vim aqui, somente faço a vexame. Seu assunto é bate cabeça, chama de zitane. Mas você faltou a dicção. Por isso Apolo não é andarilho. 2015, rispe de flow. Aí cante, ensina a direita que seu filho. Ah, cara de caô. Meu mano, humildemente, você sabe ter letra. Ai, Thiago, você não tem a rima. Você parece até um mini-crack do Capeta. Que isso? Hoje eu trouxe a literatura. Falou bate cabeça com MC Cabeça Dura. Mas você só sim pode. Eu faço improviso. Se cê é na plateia, então pegue e marque o veículo. Só porque para o beat que cê tem se exaltado. Relaxa que o cara que para o beat tá do meu lado. Cês lembra desse arrombado? Trombou o JP, passou vergonha em outro estado. Ele pode atacar do seu lado, só que agora você é um escroto. Quem para o beat é o JP, não é você. Para de ficar gozando com o pau dos outros. Aí, eu sou o mini-crack do Capeta, mas eu tô de terno. Porque sempre que eu rimo na aldeia, essa porra vai virar um inferno. Boa resposta do Thiago. Isso aqui tá sendo um bom... Uma boa batalha no sentido de respostas. Eu adorei, o pessoal não curtiu. Eu mato em cima da base, se nós é zumbi, cê é The Walking Dead. Mano, cê falou que nós é cabeça... É tudo improviso de Stopian. É o meu trio que é dos cabeçaduras, batendo nesse trio que é de bunda mole. Pelo contrário... Mano, eu faço... Aqui é o aniversário de sete anos da Batalha da Aldeia tá de Stopian Girl. Valendo 30 mil reais pro trio vencedor. E... Teoricamente, é tudo improviso. Mas dá... Principalmente pra notar nas primeiras rimas de cada um... Que de vez em quando, em algumas batalhas... Cê já sabe assim com antecedência contra quem você vai rimar. Então, cê já pode... Pensar com antecedência... Ui, Vitor! Obrigado pelos 200 bits! Nossa senhora, boa noite! Eu tô batendo nesse trio que é de bunda mole. Pelo contrário, Manoel faz essa rima que fura. O meu trio não é o fora do eixo, mas nós também representam a rapadura. Falou que o meu trio é de zumbi. Hoje cê morre de olho fechado. Mas como o Apollo já é japonês... Acho que a tempo ele tá acostumado. Cadê os bate-bate? Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Vem com os bate-bate. Certo? Isso aqui é emoção, mano. Vamo, caralho. Mano... Quem eu acho que foi, hein? Fim do primeiro round... Semifinal... Foi equilibrado, mas é um pouquinho pro lado de Big Mike, JP e Neo. Barulho para Black Panther, Thiago e Apollo! Enzo... A fila nem começou ainda. Diferentemente... Barulho para JP, Neo e Gol! Bom round dos dois lados, mas o lado do JP ficou um pouquinho melhor. Vamos confirmar de novo aqui? Vamos jurados já. Vamos jurados. Jurados. Em três, dois, um... Dois, um... Dois votos, Apollo, Black Panther e Thiago, certo? Não vão precisar voltar pra plateia. Que? Vem, vem. Desseiro! E quem terminou começa! Vem! Se não tem filha! Vai que o troço! Tá bom, né? Vem aqui, rapaziadão! Comido aqui, ó! Vem! Vem! Vem, Black! Vem, Black! Vem cá, Black! Vem, Black! Vem cá, Black! Vem! 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 Estou calando um racista com um RAP. Quando eu faço gol, você escuta o barulho. Seu cara é um racista, eu virei Vinícius Júnior. Isso aqui pode ir. Estou na ponta direita, seu parceiro, eu sou o Rodrigo. Você é o Vinícius Júnior, sua rima não foi clara. Hoje o Black Panther, eu estou sambando na cara. Você está sambando na cara, só que não está mandando uma rima. Você sabe que agora o Thiago já vem te matando nessa disciplina. Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat. Eu vou matar os três sozinho, eu vou fazer o hat-trick. Vai fazer o hat-trick aqui na disciplina. Pois é o terceiro aniversário que repete rima. Pra mim é tão fraco, aqui cê toma um pau. Calma aí. Ele é o Vinícius Júnior, mas aqui toma um pau. Vinícius, baila de volta para o litoral. Vem, ó, meu Deus. Aí, Néo, aí. Três, três, um. Você falou de japonês, você está no mundo da lua. Não tem tabela de cores, numa família de rua. O branco e o preto unido. Cala o ridículo, o branco, o preto e o japa. É que vai tirar seu título. Não vai tirar meu título. Vocês não estão junto. Família de... Mano, esse foi muito bom, King Giggs. Esse, esse do Apollo foi muito bom. Um, dois, três, dois, um. E você é o Ronaldo, você perdeu no seu aparelho. Se inimigo não é o seu, inimigo é o joelho. Eu sou o Vinícius Júnior, força improvisação. Eu vou bailar assim, mas é em cima do seu cachorro. Tem mais? É, 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 rimas em três. E você não sustenta, também pesando 300 quilos. Me responde, que joelho que aguenta? Aí. O joelho dele tá, há muito tempo, aguentando. Seu maior inimigo, cuzão, é o passar dos anos. Branco e preto unido, tão calando várias bocas. Só que três preto unido, tão ganhando a porra toda. É, então... O segundo round é dos caras. O segundo round é dos caras. O Apolo dominou o segundo round. O Apolo dominou o segundo round inteiro. O Apolo dominou com tranquilidade esse segundo round. Semifinal cabulosa, Alva. Vamos pra votação do segundo round, certo? Vamos que vamos, caralho. Puxa aí, pai. Rapaziada, por quem começou esse round, certo? Muito barulho para Bigão, JP e NÃO. Ô, Vitor. Barulho para Apolo, Black Panther e Tiago. Espera esse vídeo acabar, que eu troco uma ideia com você sobre isso, tá? Um, dois votos a um, Apolo, Black e Tiago, dois a zero. O Apolo tá paradinho, mas tem muita presença, rime, pouco hype. Mas então... Eu, nada contra o Black Panther, tá? Até porque é um dos meus favoritos desses últimos meses, tá? Um dos caras que eu tô mais curtindo. Mas eu acho que, tipo... Ele tá se mexendo demais. É o tempo todo correndo de um lado pro outro. É o tempo todo correndo de um lado pro outro. Eu prefiro os caras mais centrados, assim. Eu prefiro os caras mais centrados. Sabe? Mas... Quieto no seu canto. Mas dá pra entender a HZN. Porque, né... Ele é muito jovem, tá ligado? E aí a energia tá como, sacou? Aí os hormônios tão no topo. Não tô falando de hormônio só de, tipo, de pegar a mulher. Tá ligado? O hormônio no geral. De adrenalina e tudo mais. A partir do terceiro round é X1, Vitor. Os dois primeiros rounds são os dois trios juntos. E a partir do terceiro round são duelos. É X1 até... Até, tipo, que o primeiro grupo vença três rounds. Então, Vitor, é isso, tá ligado? Não tô julgando o Black Panther por agir assim. Não tô dizendo que é errado. É só questão de preferência. Então, vem! Olha aí, caralho! Isso até, caralho! Brrr! Brrr! Peso não desencalabra nesse final. O peso não desequilibra aqui nesse final. Ronaldo Gordo foi peito a campeão mundial. Big Michael Gordo trouxe o seu primeiro nacional. Brrr! 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 Dei uma leve travadinha, deu. Não vira nem seu nome, quer pular na garela, imitando o Johnny, enquanto a inspiração, eu tô mais pros ilusão, quem nasceu pra ser negrela, nunca vai ser negrão. Demorou falar que eu imito o Johnny, posso imitar, mas eu sou sujeito homem, já que eu sou o Johnny, eu vou falar pra tu. Eu vou descer de um pouco pra enfiar a pimenta no seu c**. Eu peguei essa referência, eu peguei essa referência, cara. 1, 2, 3, 2, 1. Volta pro ringue, galera, por favor. Tá escuro demais aí. 3, 2, 1. Mas eu já volto, nesse beat você vai perder. Me bateu em Clotinha, mas hoje vai se fuder. Já perdeu na aldeia, olha o pretexto. Ou seja, pimenta no cu dos outros é refresco. E os bate-bate, e os bate-bate, e os bate-bate, caralho. Vem com nós, porra. E aí, Dazai, vamos ver o que é que vai ser o resultado aqui, né? Então, pra mim era Black Panther aqui também. Pra mim era Black Panther aqui. Só que no primeiro round, pra mim era o trio do Big Mike. Então, no geral, se for pra 2x1 aqui é justo. Muito barulho, porra, se for pra 2x1 aqui. Black Panther! Jurados em 3, 2, 1. Rodalhe-me, 2x1. A história continua! É o que eu falei, tá ligado? Pra mim, o primeiro round foi errado, a votação, e o terceiro também. Que terceiro round histórico! Black Panther caiu atirando, paizão! Monstro! Neo e Thiago. Mano, o pior é que vai sobrar... Vai sobrar Apolo. Vai sobrar Apolo e JP na última, cara. Com uma noite que o Apolo vem fazendo. E o JP é só o JP. E o JP. Eu já tô sofrendo por antecipação, cara. Eu já tô sofrendo por antecipação. Boa noite, Eric. É a clássica! Não. Eu pensei que ia ser aquele clássico. Hopper! Hopper! Essa cultura acomodei a ditadura. E grita aqui, pê! Hopper! Ha! Cê chegou até favorito, só que agora se fudeu. Eu mando só uma rima que você não entendeu. Porque hoje, você vai conhecer o Céus. Eu já espanquei o Orochi, imagina que eu não faço com o Neo. Tá bom, mas olha, o Neo é o MVP. Só uma notícia, o Orochi não tá aqui. Ou melhor, eu vou mandar pro povo. O Orochi tá ali no camarim. Já pode ir lá babar seu ovo. Por que que eu vou babar o ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base, meu mano, se assemelhe. Eu não vou babar ovo, ô seu imbecil. Eu ganho coisa do Orochi, coisa que cê nunca conseguiu. Aí família, humildemente, agora eu vou rimar. Se eu falasse do Leozinho, ele ia começar a chorar. Já falou do Orochi, eu rimo o tempo inteiro. Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro. Não, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa. Porque se levou agora eu me sinto em casa. Cê falou do Leozinho, olha só que coisa feia. Cê já tá falando os dois aqui que levantou aldeia. Ah, tá vendo? Sem simpatia, agora ele se doeu, vocês viram hipocrisia. Então amigo, você não deu duro. Você levantou no passado e nós manteve no futuro. Uuuuuh. Só que agora, né meu mano, aqui já tá obscuro. Mas esse foi seu erro, aqui é o seu demente. Cê morreu no futuro, porque esqueceu do presente. É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão. É por isso que agora você vai ficar no chão. Você tomou uma surra na improvisação. Toma JP, já pode fechar o caixão. Brrrrroo! Eu quero muitas palmas. Muitas palmas! A Deixa do Nel ganhou... A Deixa do Nel ganhou o round pra eles. A Deixa do Nel ganhou o negócio, ganhou o quarto round pra eles. Que momento! Pera lá, pera lá! Sabe, tem um negócio específico com relação ao Nel, que eu já vim anotando há um tempo, mas eu acho que esse round deixou isso mais claro ainda, tá ligado? Tipo, quanto menos versus o Nel tem num round, em sequência melhor ele desempenha, tá ligado? Parece que quando ele tem muito tempo pra construir, antes de ver a punchline, parece que a punch não acerta com tanta força. Agora, nessas estrofes mais curtas, eu acho que ele tem um feeling de entrega mais rápido e mais eficiente. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas é a impressão que eu tenho. Nossa! E tem MC, por exemplo, que pra mim é o contrário, tá ligado? O Magrão, por exemplo. Magrão, quanto mais tempo você dá pra ele construir, mais absurdo ele vai ser. É tudo questão de estilo. E nenhum é melhor que o outro, tá ligado? Eu acho que eu botei o ar-condicionado frio demais, gente. Vem, 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 vem! Tem mais de 120 mil pessoas assistindo a gente, porra! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Vamos fazer o que? Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, é só um... Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. É, mas isso é batalha, foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo, eu matando o Mano Underground. Matando o Mano Underground, com essa rima patética. Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética. Falei no som, aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Quem é isso? Bandeirinha, se cê quer ganhar repetindo assunto, a culpa não é minha. A ecuzão, que rima feia. No que o São Paulo tem de libeca, eu vou ganhar de trio da aldeia. Cacete! Isso tá insano, isso tá muito insano. Eu entendi, Vitor. Eu entendi essa, eu entendi essa do JP. Olha a cara do Bob. Véi. Essa cara do Bob aqui, me lembra muito. Essa cara do Bob, me lembra muito um react de um canal que eu acompanho, um gringo. Que ele só faz react pra K-pop. E teve uma música específica que o drop foi tão insano, tão insano, que o cara deu tela azul. E, tipo, pelo menos uma vez no mês eu reassisto aquele react só pra ver o cara dando tela azul, tá ligado? E, tipo, a mente do Bob deu tela azul aqui, com certeza. Olha isso! Olha isso aqui! Foi muito equilibrado, mas deu a polo pela punch. Eu não sei. Eu não sei. Isso aqui qualquer um dos dois pode levar, cara. Qualquer um dos dois aqui merece. Segurou. Muito barulho por as rimas de apolo! Vamos de jurados. Vamos de jurados. É definido. E três, dois, um... Vick Mike! Não! E JP! Na grande final! JP ganhou a sete avos! Sacanagem o apolo não ir pra final. Sacanagem o apolo não ir pra final. O que esses MC fizeram no palco? O Black Panther tá revoltado. O Black Panther tá revoltado. O Black Panther, a polo, a raça, a determinação, a busca, a ansiedade, o coração, tudo que tá envolvido agora aqui. Esses moleques entregaram, tá ligado, mano? O melhor de si. O que foi isso? Vale a pena ver esse final, gente. Eu já posso parar o vídeo por aqui. Você participou de todos os aniversários da Batalha da Aldeia. Black Panther, a polo, chega aí. Chega aí. O Thiago, mano. Eu já falei em vários podcasts, caralho. Que se não fosse esse moleque aqui, nós nem tínhamos aqui, tá ligado, mano? Ele foi a primeira estrela da aldeia. Ele mostrou a aldeia pro mundo, tá ligado? Ele foi o nosso ponto-chave. A virada de chave na nossa vida, tá ligado, mano? E ele participou de todos os aniversários, velho. Todos. Aí, rapaziada. Só tenho a agradecer a todos vocês, certo, mano? Essa parada é muito bonita. É uma satisfação total pra mim aqui, irmão. Sete anos seguidos. Vocês sabem que essa porra não é de hoje. Nós começamos, vocês sabem, irmão. Não tinha microfone. Não tinha nem MC na folhinha pra completar. Ó o Bobby querendo chorar. Ele tá segurando o choro pra cacete. Ó o Mini, tenho opiniões sobre essa batalha. Tenho opiniões. Eu fui conhecer ele no início desse ano, pô. Cuidado, te rimando pra porra, mano. Tá ligado? Você tá aqui, irmão. Que você foi atrás, tá ligado? Você é monstro, truta. Entendeu? Mano, entendeu? Eu espero que esse choro seja alegria. Porque você é monstro, Black. Entendeu? Você é a nova geração, parceiro. Você vai trilhar o que o moleque deixou de legado, caralho. Entendeu? Levanta a cabeça, porra. Faz barulho pro Bobby Potter aí, caralho. Vambora, caralho. Se eu que não entendo de rap já me arrepiei pra essa última, vocês que entendem. E o... Tá ligado? Eu vejo batalha desde 2015, pô. Desde o começo do canal. Batatuba, litoral, norte de São Paulo, tá ligado? Eu fui fazer uma batalha em Ubatuba. Eu vi esse menino batalhando. Eu falei, mano, esse moleque é monstro. Só que eu queria ver ele um dia batalhando na aldeia. E um dia, inesperado, tava tendo uma batalha de duplas, tá ligado? E o pessoal subiu, faltando um integrante da dupla. Eu falei assim, mano, se sua dupla não vir, eu vou ter que chamar alguém da plateia. Tá ligado? E quando surgiu a oportunidade, eu falei, aí, galera. A dupla do parceiro aqui não veio, eu vou precisar de alguém da plateia. Mano, esse moleque abriu os olhos desse tamanho assim. Ele falou, eu, eu. Eu falei, é você, moleque. Ele foi lá e ganhou do melhor da temporada. Ele ganhou do magrão, que era o melhor daquela temporada. Então, mano, muito barulho pra ver que pode. Eu tô há muito tempo, Vitor, muito. Tá ligado? Moleque monstro. Aperta o finobio de manhã. Vamos lá. Opiniões. E, tipo, obviamente todo mundo tem direito a ter sua própria opinião, tá? Mas eu tenho visões específicas sobre cada round aqui. Cada round tem visões específicas. Primeiro round, pra mim, foi dado errado, tá? Primeiro round, pra mim, era pro trio do Big Mike e JP e Nel. Não concordei nem um pouco com a decisão do jurado. Vocês viram a minha reação, tá? Segundo round, pra mim, foi equilibrado. Tipo, foi equilibrado, mas uma pessoa tava acima e foi justamente o Apollo. Ok? Então, pra mim, o segundo round foi extremamente justo pro lado do Thiago Apoli e Black Panther. O terceiro... Pra mim, foi um erro gigantesco, tá? O terceiro foi uma das paradas mais injustas que eu já vi na aldeia. Desde que eu comecei a fazer react pra Batalha da Aldeia. Tá? Porque, pra mim, o Black Panther... Não é que nem que o Black Panther foi muito superior ao Bigão. O negócio é que o Bigão errou muito. Ele travou muito. Sabe? E, tipo... Aí, você parar pra pensar, pô... Eu discordei da decisão do primeiro e discordei da decisão do terceiro. Beleza. Então, no papel, seria justo. Mas, é como diz aquele ditado que minha mãe gosta até de falar pra mim de vez em quando. Dois errados não fazem o certo. Sacou? Não é porque, pra mim, os jurados erraram no primeiro round que eu tenho que ficar contente que o erro foi compensado no terceiro. Tá? Aí, veio o quarto. Pra mim, o Neo dominou tranquilamente. E aí, pro quinto... Pro quinto, eu só deixei pra Deus. Eu só deixei pra Deus. Porque, cara... Ah! Os dois mandaram muito. Os dois mandaram muito. O Apolo tava na noite inspirada, cara. O Apolo, definitivamente, ele tava na noite inspirada. Talvez o azar vai ter caído contra esse trio. Sacou? E aí, SK? Os dois mandaram bem, mas a rima de São Paulo foi forte? Dark Reign? Calma aí. Didius, obrigada pelo Ressub. Obrigada pelo Ressub. Mas... O Apolo não errou de fazer referência ao Ronaldo Fenômeno. Tá ligado? Isso aqui é batalha. Isso aqui é batalha. Você tem que usar argumentos. Você tem que trazer referências pra cativar a galera. O JP, que foi esperto ali... De pensar na sacada de falar... Ó, tu é São Paulo. Tu não é Corinthians, parça. Sacou? Foi muito equilibrado, cara. Se duvidar, foi um dos rounds de batalha de rima mais equilibrado que eu já vi na vida. Qualquer... Qualquer decisão aqui, pra mim, seria justa. Oi, Gislane. Boa noite. Não, Gislane. Não teve a lista. A gente tá... Eu peguei esse vídeo aqui longo pra dar tempo da galera chegar. Eu vou organizar a lista só depois de a gente terminar a gravação. Pode ficar tranquila. Exato. Exato, Ronaldo. Ô, Victor. O Ronaldo não é ídolo só dos corintianos. Pô, é do Brasil inteiro, tá ligado? O Ronaldo trouxe muita felicidade pra torcedor de qualquer time do Brasil. O Jota ganhou grito na entrega, mas em rima... Não, pra mim foi equilibrado. É o mínimo. Pra mim foi mesmo nível dos dois lados nesse desempate, tá? Qualquer um dos dois que fosse escolhido como vencedor desse X1 específico, seria justo. Porque os dois foram os dois melhores de cada um dos trios. O JP foi o melhor nos dois primeiros rounds, principalmente, do seu próprio trio. O Apollo foi o melhor do seu próprio trio também. Não é à toa que eu falei. Quando foi definido que ia ser Neo e Thiago no quarto, eu falei, gente, eu já tô sofrendo por antecipação, porque o round de final vai ser JP e Apollo. O negócio vai ser uma parada absurda. A minha expectativa tava alta e a entrega foi no patamar que eu tava esperando. Foi tudo muito de alto nível, cara. Os dois foram incríveis. Putz, eu acho que o correto aqui, eu acho que o justo aqui seria um sexto round, tá? Eu acho que o justo aqui seria um sexto round, porque, cara, os dois tiveram punks incríveis. Eu não consigo, tá ligado? Já acabou o round, pra mim, há seis minutos, tá? Eu tô contando aqui, tem um relógio da gravação. O round, o quinto round terminou, pra mim, já tem mais, não se duvidar, mais do que seis minutos, tá? E eu até agora, eu não consigo decidir, cara. Se eu fosse um dos jurados ali, eu ia falar, ó, Bob, bora mais um aí, porque eu não tô conseguindo. Eu não consigo decidir. Eu senti o mesmo nível dos dois lados, o mesmo nível de energia dos dois lados, o mesmo nível de entrega dos dois lados. Eu não tô nem aí pra barulho de plateia, Omini. Não tô nem aí, cara. Eu não, eu não dou meus, não tô dizendo que, eu não estou dizendo que você falou isso, que eu dou a minha opinião baseada em barulho de plateia. Não tô falando isso, tá? O que eu estou dizendo é que eu não tô nem aí. O tempo todo, na BDA, não tá acontecendo tanto isso. Mas tem várias batalhas que eu faço react, que eu fico assim, véi, como é que a galera não gritou pra essa rima? Como é que a galera não gritou pra essa punch? Que, tipo, é um negócio que me atinge muito, que me deixa maluco, mas a plateia não faz barulho. Tipo, eu entendo completamente você ter preferido o Apollo aqui. Entendo. Só que, tipo, o que eu tô querendo dizer é que eu não consigo escolher alguém. Se eu fosse um dos jurados, eu não teria conseguido. Qualquer um dos lados que vencesse aqui, pra mim era justo. Porque o JP e o Apollo... Uf, a noite toda. Teve uma do Apollo que foi excelente. Foi um silêncio, cara. Mas vida que segue. Vida que segue. Se eu tivesse assistindo ao vivo, eu ia estar muito revoltado. Se eu tivesse fazendo live... Se eu tivesse ao vivo assistindo essa batalha... Eu ia ter ficado muito revoltado com a decisão. Mais revoltado ainda. Sabe? Porque no ao vivo... Tá ali na hora, sacou? Como eu tô vendo o vídeo... Não importa a minha revolta... O resultado já foi feito... Aí eu só tenho que aceitar. Eu tô remoendo desde sábado quando eu vi ao vivo. Parece que era meu time perdendo nos pênaltis. É o mini. É o mini. Eu acho que eu sei o que você tá sentindo, tá? Eu fui pra São Paulo em março... Assistir o show do Paramore. Que é minha banda favorita, tá? E no mesmo final de semana... Tinha Corinthians e Tuana na arena. Só que eu não consegui pegar um voo... Eu não consegui, tipo... Pegar passagem pra um voo em horário... Que me desse a permissão de assistir Corinthians e Tuana na arena... Pra depois eu pegar o voo e voltar pra cá, pra Bahia. Então, no final das contas... Eu tava no Uber indo pro aeroporto... E aí eu pedi pro motorista que também era corintiano... Botar o jogo na rádio. Aí ficou eu e ele sofrendo. Só ouvindo as cobranças, tá ligado? Sem nem poder ver. Sendo que eu tava ali pertinho, mas eu não podia ir assistir o jogo. Porque eu tinha que pegar o avião. Foi só frustração, cara. Foi só frustração. Mas enfim, povo. Você que tá no YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.